Estamos presenciando em nossas vidas o cumprimento da profecia de Apocalipse 13. Está na hora de acordar do sono do conformismo e ter coragem de enfrentar a prova de fogo que se aproxima. Entre 2024 e 2025 será implementada a moeda digital centralizada também chamada de CBDC ou DREX. Isso significa a centralização de todos os aspectos da sua vida nas mãos do governo. Isso significa também que você perderá a autonomia da sua vida, tornando-se um escravo. O Banco Central quer colocar em operação a partir do fim do ano que vem a nova moeda digital brasileira, o DREX. Esse sistema já está em teste, mas ainda não tem um cronograma de lançamento. O real digital ainda está em fase de testes. Uma assim chamada carteira digital permitirá que vários atributos sejam incorporados nela, tais como registros do governo, documentos de seguro, de viagem, dados pessoais como contas de redes sociais, registros bancários, diplomas, registros de cartão de crédito e débito, registros médicos e status de vacinação.